Reza 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 Estrela que Deus te marcou Mas que bem pouco brigou E cuja luz aos pés da cruz Já se apagou Não podes fugir ao negro farrogar Ao teu destino fatal Que uma estrela domina Tu podes mentir Ás nem o teu coração Mas sei Que queiras, quer não Tens de cumprir a tua sigla Tu podes mentir Ás nem o teu coração Mas vai Que queiras, quer não Tens de cumprir a tua sigla Tens de cumprir a tua sigla Tens de cumprir a tua sigla